Se você está mais perdido que cego em tiroteio e não faz ideia de onde está a nova temporada, relaxa que a resposta que você tanto espera está nesse vídeo. Além de te contar a data de lançamento da temporada, a gente vai conversar um pouco a respeito dessa que está sendo considerada uma das piores temporadas do Rainbow Six. Será que é exagero ou ela realmente está muito ruim? A gente vai descobrir agora isso e muito mais, então partiu! E com certeza nesse momento você está super frustrado e até nada surpresa, eu diria, em não estar jogando a nova temporada ainda. Mas relaxa que os seus problemas serão solucionados nessa terça-feira, dia 14 de junho. O anúncio foi feito nessa última quinta-feira pelo perfil oficial da Ubisoft nas mídias sociais, mas a gente meio que já sabia que seria dia 14 pelo calendário que a Ubisoft costuma seguir. Enfim, dia 14 chega a temporada em uma nova MD-10, mas por que será que ninguém está muito animado para a temporada? Claro, tem aquela euforia de que será que eu vou conseguir pegar um ranking bacana? Será que vão ter muitos bugs muito grandes, essas coisas de temporada nova? Mas por que será que ninguém está animado com essa nova operação? Logo de cara, eu tenho que dizer que esse vídeo será opinativo e vocês também podem e devem comentar a opinião de vocês no final do vídeo. Mas ó, pra começar eu tenho que dizer que a Demon Veil atualmente, ela já foi disparada melhor dentre as últimas 3 temporadas que a gente recebeu. O ano 6 inteiro eu achei meio fraco e só pelo fato da Demon Veil trazer uma operadora que realmente mexe no meta como a Zami. E um novo mapa, que é um conteúdo que eu peço há muito tempo aqui no canal, por mim eles já começaram super bem o ano 7. Só que por que será que esse mesmo hype não está se mantendo para a Vector Glare? Bom, pelas enquetes do canal a gente consegue ver que a comunidade gostou mais do que desgostou da Vector Glare. Até porque ela traz uma nova arma, mudanças como ajustar os tremores de tela do seu jogo, um mapa exclusivo pro TDM, stand de tiro e por aí vai. Mas eu acho que existe um consenso a respeito dessa temporada. Faltou novidade. Porque repara, antigamente a gente recebia dois operadores e um mapa inédito por temporada, acompanhado de diversas armas novas e isso era muito maneiro. Só que sabe qual é a real? Hoje o Rainbow Six não precisa mais disso, eu acho. O Rainbow Six não precisa receber dois operadores por temporada, já existem 64 operadores. Seria até uma discussão futura a gente poder conversar sobre um operador temporada sim e temporada não, a cada 6 meses, sabe? E no lugar disso, balancear os outros operadores que já existem. Será que é muita doideira sugerir isso pro ano 8 apenas? Uma das enquetas, ao menos, mostra que a galera não sente tanta falta de dois operadores por temporada como antes. Enfim, vamos deixar isso pra uma conversa futura. Mas falando agora da Vector Glare, eu acho que a decepção principal envolve os operadores. O Sans, pra começar, já não é um agente que animou muito a galera. Por mais que eu mesmo já não tenha gostado de primeiro momento do que eu vi e esteja curioso pra ver ele em ação no servidor ao vivo, não animou muito a galera de qualquer forma. O Sans traz a POF 9 que também é uma arma nova, mas não animou muito a galera por ter stats bem duvidosos e fraco dependendo do ponto de vista. E o fato ainda de não existir mudanças em operadores piora ainda mais a situação. Porque sendo bem sincero, Glass 3 de velocidade e Tachanka de Bear 9 tá longe de serem novidades o WoW. Diferente de como foi a Crystal Guard, por exemplo, que trouxe a Oza, que já deixou a galera curiosa, e junto mudanças impactantes no Fuse, IQ e Twitch. Olha só a diferença, saca? Nesse tópico de balanceamento a Ubisoft não trouxe nada de novo, porque a mudança do Hulk aparentemente tá só sendo testada, como a gente viu no último TTS. As mudanças nas LMGs e na Fink eles não terminaram ainda e acabaram adiando pra Season 3 em Setembro, e a Vector Glare acabou ficando pelada. Só que o que não falta são ideias, sejamos sinceros. Tem ideias de mudanças nas habilidades do Oryx, do Castle de você poder permitir os defensores a passarem pelos painéis sem precisar removê-los de onde eles estão, a Nuke poder passar por gadgets e sensores de proximidade sem ativá-los com o réu ativo, e até mudanças loucas, como permitir o Montagne fixar o escudo dele e jogar com o rifle como opção de arma primária. Não que precisem ser necessariamente essas mudanças, mas percebe que ideia é o que não falta. Oryx, Warden, Castle, Blackbeard, Nuke, todos eles podiam ter recebido algo nessa temporada, e isso sinceramente já seria ótimo pra ter algo que realmente mexesse no jogo, além de um operador novo e só, tá ligado? Outro ponto que eu acho que pegou legal nessa temporada foram os mapas. Ao invés da Ubisoft retrabalhar algum mapa existente ou adicionar algo impactante competitivamente, eles decidiram criar um mapa exclusivo pro modo mata-mata, e é isso. Não me entendam mal, é um conteúdo útil, vai agregar bastante no TDM, mas e pra 90% da comunidade que ou joga casual ou ranqueada? Se tivesse ao menos alterações em um bomb site de um mapa, pô, já seria perfeita. Consulado mesmo já tá em molho há anos, e a Ubisoft nunca cogitou mexer nele e acatar as ideias que o Zima95, por exemplo, já sugeriu. Ao invés disso, a resposta é, queremos mexer no mapa, mas isso vai dar muito trabalho. A ideia desse vídeo não é dar hate na Ubisoft ou dizer que o jogo é uma porcaria, o conteúdo que eles prepararam pra Vector Glare é muito bom, mas falta mais. E sabe por que a gente cobra esse mais? Porque em fevereiro prometeram que o ano 7 seria o maior e mais ambicioso ano de todos, e até agora a gente não viu nada de novo, apenas adiamentos e mais do mesmo. Que inclusive, esse é um dos pontos que mais machucam de se perceber. Eu não vou dizer que o conteúdo aqui é fácil de ser produzido, até porque eu não sou programador, não trabalho com acionistas falando na minha orelha, então eu não sei a realidade da galera que trabalha na Ubisoft. Mas pô, Crossplay ser prometido pra primeira temporada de 2021, e ser atualizada pra chegar nove meses depois, no final do ano, com a temporada 4, junto da transferência de contas, que são recursos super absurdos que todo mundo tá esperando por, ou por exemplo, lançar a ranqueada 2.0 na Season 3, e adiar o mapa dessa temporada 3 pra temporada 4, também é bizarro. Tudo que a Ubisoft consegue hypar a gente em fevereiro com o painel de revelação parece ficar em último plano. As melhores mudanças sempre são lançadas em setembro pra frente, sabe? Stand de tiro e guia de agentes, pô, massa demais. Mas em que isso vai motivar o camarada que joga 8 horas por dia a continuar jogando mais? Entende o que eu tô falando? A Vector Glare é perfeita pra novatos e conquistar novos jogadores, mas aí como você melhora a experiência dos veteranos e faz a gente querer continuar jogando quando não tem rework em operador, nem mudanças em mapas, nem gadget secundário novo, nem nada que faça a gente falar uau. Então assim, eu tô animado pra Vector Glare de qualquer forma, uma nova temporada sempre mexe comigo e me deixa ansioso, até porque tem um passo de batalha novo, os eventos de temporada vazados já mostram que vai ser uma temporada com eventos legais e tudo mais, só que lá no fundo, eu sei que depois de 4 dias ninguém vai mais estar animado com ela. Porque novamente tem uma MD-10 e um operador novo e nada além disso. Talvez com o retorno do competitivo semana que vem a galera se motive mais a jogar, vendo os prós jogando, mas a real é que o Rainbow Six já caiu no limbo onde ele é super repetitivo e isso é um problema, porque vamos lá lembrar de 2016, toda temporada do jogo mudava. E novamente, não é pelo fato de ter dois operadores e um mapa novo que ele mudava, é porque o jogo sempre mudava de alguma forma e a Ubisoft mostrou com a Shadow Legacy, Crystal Guard e com diversas temporadas que eles sabem fazer isso. E vamos lembrar mais uma vez aquilo dito em fevereiro. E o ano 7 vai ser enorme para nós e além do ano 7 vai ser ainda maior. Nós queremos garantir que nós somos totalmente ambiciosos em o que nós setemos para fazer para o Rainbow Six Siege. O meu amor para este jogo e a dedicação da equipe significa que nós sempre estaremos empolgando mais no Siege. Nós sempre tentamos empolgar para fazer melhor e para dar mais para vocês, a comunidade. E essa é a nossa promessa para vocês, de ser maior e melhor no ano 7 e nos anos futuros, para garantir que o Siege esteja aqui para ficar. Enfim, essa é a minha opinião a respeito da Vector Glare, é uma temporada boa, mas não é ótima. Tem muita coisa que eles podiam ter feito, mas vamos dar tempo ao tempo, já que são 3 meses de conteúdo vindo aí. Quem sabe o que não está sendo preparado para os próximos meses, né? Essa é a minha esperança. Comenta aí agora o que você achou dessa temporada e se você concorda ou discorda da minha opinião. Comenta aí abaixo e vou trocar uma ideia que eu quero saber o que você pensa, de forma respeitosa pelo menos, viu? Mas, ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar o feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCGamer para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.